Vidro moído ou areia, no café da manhã, com um sorriso nos lábios Ensopadinho de pedra no almoço e jantar, com um sorriso nos lábios O sangue, o roubo, a morte, um negro em cada jornal, com um sorriso nos lábios 95 sorrisos suando na condução, com um sorriso nos lábios Mas sonha que passa, ou toma cachaça Aguenta firme, irmão, na oração, Deus tudo vê e Deus dará Ou então acha graça, é tão pouca desgraça Mas no fim do mês, lembra de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios Desse sorriso nos lábios O jogo, a nega, a loteca, a fome, o futebol E o sorriso nos lábios A taça, a vida, a dureza, viva a beleza do sol E o sorriso nos lábios Os olhos fundos sem som, os corpos como lençol E o sorriso nos lábios O cerco, a vida, o circo, o silêncio, o medo do mal E o sorriso nos lábios Mas sonha que passa, ou toma cachaça Aguenta firme, irmão, na oração, Deus tudo vê e Deus dará Ou então acha graça, é tão pouca desgraça Mas no fim do mês, lembra de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios Desse sorriso nos lábios Pois é Desse sorriso nos lábios Desse sorriso nos lábios Então acha graça, é tão pouca desgraça Mas no fim do mês lembra de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios